Olá pessoal, bem-vindo ao canal Bem Tarô. Eu sou a Patrícia e eu vou fazer a leitura para o signo de escorpião, mês de junho de 2021, Sol, Ascendente, Vênus e Júpiter. Se essa leitura não ressoar para você, solte para o universo e óbvio que é uma leitura para muitas pessoas, eu vou estar captando várias energias, então é certo que não ressoe com todo mundo, para isso teria que ser feita uma leitura particular, mas vamos iniciar. Então, signo de escorpião. Vamos ver quais são as energias para o mês de junho. Boa sorte, tá bom? Pessoal, dê um like no canal e é isso. Vamos lá, né? Espero que vocês gostem. Boa sorte. Hoje o sol já está brilhando aqui no fundo do 10. Estou sentindo energia de bastante determinação, tá? Por parte dos nossos escorpioninos. Também, muita proteção divina e espiritual, mudança de ciclos, para o melhor. Muitas oportunidades também. Vocês sendo bastante corajosos. E intuitivos também. Para muitos aí, final de ciclo, como já havia dito, um pouco mais... Chegando notícias também. Notícias rápidas, essas, tá bom? Vamos ver o que temos. Muitas pessoas aí, escorpianos e escorpianas, manifestando essa verdade, essa luz no fim do túnel. Esse sinal de direcionamento, né? Em busca da independência de vocês. Tendo que fazer escolhas difíceis e importantes. Mas que vai fazer vitória. Vamos lá. Signo de escorpião, mês de junho de 2021. Obrigado. Gratidão. Vamos lá. Essas são as energias para o signo de escorpião. Sol, Lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Está no mês de junho. Está no mês de junho. Lembrando que amanhã nós temos uma equipe solar. Acontecendo o dia todo. Uma ótima energia para a realização e pedidos de desejo. Saiu aqui a sacerdotisa para vocês. Um carro com uma cama maior. A estrela no fundo do deck. Eu falei. Olha, vocês estão com muita proteção espiritual, tá? O Divino Espírito Santo está aí do lado de vocês acompanhando, dando sinais para muitos através de sonhos, através de mensagens sublimiares. Seis de espadas, é hora de seguir em frente para uma situação mais equilibrada na vida de vocês. O que mais temos para o escorpião? Só o ascendente. Menos e Júpiter. Beijo Divino Espírito Santo aqui. Muito juntinho de vocês, tá pessoal? Juntinho mesmo. Dando proteção e alinhamento aí nos caminhos para muitos, tá? A galera aí também me sentindo um pouco perdida, sem saber para onde ir, o que fazer ou como fazer. Veio que nesse mês vocês vão ter uma verdade, um caminho, né? Um caminho para onde eu vou e o que que eu vou fazer. Mais uma favorecida, um escorpião. Opa! O 8 de Ouros é uma carta que fala de trabalho, de um trabalho contínuo e que vai trazer resultados posteriormente, mas que vocês terão que se dedicar a isso, tá? Teremos que se dedicar bastante a essa nova jornada aí que vocês estão buscando. Muitos aí trabalhando com as mãos, a Imperatriz aqui. É uma carta de criação, uma carta de geração. Algo está, algo está se iniciando aqui. Muitos aí, de repente, trabalhando com as mãos, algo relacionado às mãos, tá? Um trabalho manual, de repente, mas que vai precisar bastante da paciência de vocês, da criatividade de vocês e da fé, tá? Sinto muito isso, da fé que vocês depositaram nesse trabalho, que vai trazer para vocês independência. Independência aqui no fundo do mar, só nós temos o 9 de Ouros, a Rainha de Paus e o Sol, o As de Espadas. Eu falei, olha, vocês estão sendo direcionados a uma nova etapa da vida que vai trazer mais estabilidade e independência para vocês, meus escorpioninos. Vejo vocês corajosos, entusiasmados, o Sol brilhando aqui no fundo do deck, trazendo energia para vocês executarem essa tarefa aqui com criatividade e com o coração, tá? Com a Imperatriz. A Imperatriz é a Mãe Terra, é a Mãe Criadora. Tudo que ela coloca a mão prospera e vai para frente, ok? São lindíssimas cartas, uma linda energia também. O As da Verdade aqui no fundo do deck, vocês tendo um direcionamento espiritual nessa nova etapa da vida de vocês, tá bom? Vamos continuar aqui, por favor, Tarô, o que mais temos por cima de escorpião? Ele estava querendo sair, Cavaleiro de Espadas, na hora que eu estava embaralhando o jogo, ele estava toda hora aparecendo. Junto com a Sacerdotisa aqui, além da proteção divina e dos sinais que vocês estão tendo, ensinou o caminho que vocês vão trilhar, ou já estão trilhando, ou muitos ainda vão iniciar essa nova trajetória, essa mudança de vida, essa girada, né? O Cavaleiro de Espadas, ele é uma carta de rapidez, de velocidade, de informações importantes que chegam até vocês, ok? E que vocês devem aproveitar essas oportunidades que vão ser oferecidas, tá bom, meus amores? Mais uma carta pra escorpião aqui nesse seis de espadas, que é hora de subir em frente, tá? Águas mais tranquilas. Eu vou passar muitas cartas, não vou aceitar, Tarô, apenas um, por favor, a estrela no fundo do passo. É uma carta que fala de cura e dos desejos realizados, ok? Mais uma, por favor, por cima do escorpião. O que é que o seis de espadas está fazendo aqui no jogo? Escorpião. Por favor, Tarô, qualifica pra mim o seis de espadas. Seis de espadas. E caminhar pra águas mais tranquilas. Opa! O Papa! A carta do Papa e o seis de paus, que é a vitória garantida. Gente, que legal! Tô feliz por vocês, tá? Vejo vocês caminhando aqui em direção à vitória, a uma situação mais confortável, onde vai ser muito mais equilibrado. O Papa e a sacerdotisa no jogo de vocês é muita proteção espiritual, muito direcionamento divino nessa nova etapa da vida de vocês. Que bacana! Olha, é uma nova jornada, tá? É uma nova jornada na vida de vocês. O jogo hoje pro signo de escorpião, ele tá muito focado na parte espiritual. Muito, assim, direcionado pelo divino. Eu vejo algo que vocês estão iniciando, vai ser aos poucos de variar, mas que vai dar frutos. Vejo vocês escorpiando, se jogando ao novo, trabalhando continuamente pra atingir os objetivos de vocês. E pra muitos esse trabalho, como eu disse, que é um jogo de vocês, tá muito espiritual. Foi enviado pelos anjos de luz. Vocês foram orientá-los a seguir esse caminho. O que é mais, não sei? Olha o segundo escorpião, frente a esse oito de ouro, por favor, tá bom? Mais uma carta. Mais uma carta. Clarificando aqui o oito de ouro. Escorpião, mês de junho de 2021. Pra muitos aí vão receber propostas, contratos, assinaturas, fechamento de parcerias, a justiça. Algo mais justo e equilibrado na vida de vocês. Por isso que vocês estão com essa energia de mudança e transformação pra algo mais tranquilo. Isso aqui é justiça divina. Certamente, ó, sacerdotisa. Olha as cartas espirituais aqui no jogo de vocês. As cartas espirituais no jogo de vocês. A sacerdotisa, a justiça e o papa. É muita proteção espiritual e divina. Vocês estão sendo orientados a essa nova jornada. Vocês estão sendo conduzidos a essa nova etapa de vida que vai trazer vitória pra vocês. Mais um detalhe, tá? Um detalhe. Isso, essa independência que vocês estão, muitos estão lá atrás, conquistando. Conquistando. Ouais aqui. Ouais da verdade. Vai depender muito do trabalho de vocês, tá? Se esforcem pra isso. Se esforcem pra vocês conseguirem colher os frutos. A imperatriz aqui confirmando no jogo de vocês que essa nova etapa vai sim gerar frutos. E vai trazer mais independência pessoal, tá? Independência financeira também. Sol brilhando no fundo do mar. É o direcionamento divino. Vocês independentes. Com autoestima. Vejo muita solidez aqui. Que massa. Mais uma, por favor. Clarificando aqui a carta da imperatriz. Signo escorpião. Legal, gente. Nossa. Que jogo. Que jogo iluminado aqui. O que mais? Clarifica pra minha imperatriz, tarô. Opa. Seis de espadas. É o descanso do guerreiro. Essa carta. Ela fala pra vocês terem paciência. Que tudo. Tudo vai caminhar conforme. Vocês foram. Orientados pra isso. A missão que vocês receberam pra isso. Vai ser pouco a pouco. E também para muitos aqui que estão estressados. Essa carta. Pede pra vocês se dedicarem um tempo. Um tempo mais a sós. Ao descanso mesmo. Ao descanso da matéria. Do corpo físico. Da mente. Pra vocês terem bastante energia. Pra iniciar essa nova etapa aqui. Que vocês estão sendo guiados. Vocês estão sendo guiados. A essa nova trajetória de vida. Que envolve. De repente aqui. Trabalho manual. E trabalho com a espiritualidade. Algo assim. Algo assim. Muitos aí. Esse trabalho envolve sim. A parte espiritual. Templos. Por exemplo. Ou uma igreja. Eu não sei. O que vocês vão fazer. Que legal. Veio uma palavra aqui. Na minha mente. Agora. Uma parte aí. Trabalhando com algo relacionado à holística. Não sei bem. Não sei porque que veio essa palavra na minha mente. Mais. Deixa eu ver aqui com o tarot dourado. O que é que o tarot dourado tem para nos dizer. Referente ao signo de escorpião. Essa leitura para o mês de junho. Se muitos não estão. Não tiveram ainda esse sinal. Vão ter um sinal. Um sinal do Divino Espírito Santo. Na vida de vocês. Nessa nova etapa. Que vocês vão seguir. Caminhando para águas mais tranquilas. Se vocês não tiveram. Vão ter. E tudo é no tempo divino. Tá? Eu sei que a leitura é para o mês. Uma previsão para o mês de junho. Mas as coisas acontecem. Quando tem que acontecer. Não é sempre quando a gente quer. Tudo vai acontecer no seu tempo. Devagar, devagarinho. Vejo vocês trabalhando incansavelmente. Para atingir esses. Esses objetivos. E muitos trabalhando sozinhos. Não vejo em companhia de outras pessoas não. Um trabalho de repente até voluntário. Feito com as mãos. Com dedicação. Pode ser um trabalho relacionado a artesanatos. Carpitaria. Vejo vocês criando. Criando algo com as mãos. E focados. Focados a isso. Signo de escorpião. Mês de junho. Vamos aqui. Contado dourado. O que mais podemos dizer sobre essa linda leitura aqui do signo de escorpião? Uma carta tarota do signo de escorpião aqui. Clarifico para mim, cavaleiro de espadas. Essas boas notícias. Vocês sendo corajosos. Correndo atrás dos sonhos de vocês. Dos projetos de vocês. Essa orientação espiritual para muitos devem por rapidez. E o divino não falha. Vai trazer vitória para vocês. Realização de sonhos. Uma carta para o caro sem escorpião. Mês de junho. Sol, lua, ascendente. Vênus e Júpiter. O cinco de espadas. O cinco de espadas fala de traição mental. Fala de vocês mesmos estarem sabotando essa mudança. Ou não acreditando. Ou não tendo fé. Ou achando que não vai dar certo. Achando que não vai ter lucro. Achando que não vai ter retorno. É um roubo mental. Vocês mesmos estão roubando isso de vocês. Está tudo na mente. Não vejo influência aqui de outras pessoas, não. Com esse cinco de espadas, tá? É um roubo energético que está vindo de vocês mesmos. Vocês mesmos estão se auto-sabotando aí nessa nova jornada. Que vocês estão sendo guiados para o nove de ouro. As cartas aqui repetindo nove de ouro. E o seis de espadas. Que fala das mudanças. Vocês caminhando para uma situação mais independente. Águas mais tranquilas. O carro é uma carta que fala de triunfo. A torre invertida. Renascimento. Vocês aí renascendo das cinzas, né? Escorpião. É o... É especialista nisso, né? Renascer das cinzas. Eu sei que é cansativo renascer das cinzas, né? Mas é o propósito de vida de todos. Não só do signo escorpião, mas de todos. Mais uma carta aqui. Clarificando o seis de paus. Para o signo escorpião. Seis de paus. O julgamento. Outra carta que fala de orientação espiritual. De direcionamento divino. De intuição. De vocês estarem sendo guiados para uma nova jornada. Então, não ignorem esse chamado espiritual aqui. Tá? Não ignorem. Por favor. Vai ser para o bem de vocês. Clarificando aqui para mim o Papa. É uma carta que fala de contatos espirituais. Muitos aí voltados. Esse trabalho pode estar, sim, voltados para a religião. Ok? Qualquer tipo de religião, pessoal. Tá? Qualquer uma. Não importa. Mas, de repente, para alguns aqui, esse trabalho que voluntário ou não. Que vocês, de repente, vão fazer com as mãos. Utilizar o talento de vocês. É um trabalho que vocês vão usar o talento. Pode estar envolvido e pode ter algum tipo de envolvimento aqui com a parte religiosa. Tá bom? Mais uma. Seguindo escorpião. Clarificando aqui o Papa, por favor. Escorpião. Escorpião, mês de junho de 2021. Escorpião. Mais uma tarô. Mais uma tarô. Vejo aqui uma conexão espiritual. Muita conexão espiritual. Não sei. Eu ouvi aqui a palavra relacionada a templos. O que vocês vão fazer no templo, hein? Algum projeto que envolve um templo, por exemplo. Não sei. Mais uma carta aqui. Clarifica pra mim o Papa. Obrigada. Eu sei de ouros. Eu já tinha falado nessa carta mais cedo. Que é o dar e receber. Muitos aí fazendo algum... Envolvidos em algum projeto que envolve caridade. Em ajuda ao próximo. Muitos, muitos escorpião envolvidos em projetos espirituais, religiosos. Que ajudam outras pessoas. Que envolve essa parte espiritual. Que envolve essa parte espiritual. Por vontade própria. Por vontade própria. O eremita no fundo do maço. O eremita no fundo do maço. Olha, gente. Muitos escorpianos aí. E realmente vão estar trabalhando tete a tete aqui. Junto com a espiritualidade, tá? Trabalhos voluntários. Trabalhos manuais. Trabalhos com artesanato. Trabalhos em templos. Em igrejas. Em cultos. Em celebrações voltadas ao campo espiritual. Aí vocês adaptem a situação que vocês vivem no momento. Relacionado à religião. Qualquer religião. Tá bom? Seja ela qualquer. Plano espiritual não tem religião. O hierofante. O hierofante. E o valete de espadas. De repente é um trabalho voluntário com crianças. Crianças e adolescentes. Direcionamento de crianças e adolescentes envolvidos com a parte espiritual. Um trabalho de caridade. Onde o dar e receber é igual. O imperador. Vocês tomando posse disso. Acordos espirituais aqui para o signo escorpião. Vamos ver a mensagem final aqui com o jardim dos anjos. Aqui temos o signo escorpião. Essa leitura linda. Gente, você tem uma senha. Muitos aí vão estar trabalhando junto com o plano espiritual. Ajudando outras pessoas. De repente um projeto aí que envolve crianças. Crianças. Crianças e adolescentes. Trabalhos manuais. Trabalhos com pintura. Construindo coisas com as mãos. Vocês vão ser direcionados a isso. Que linda. Qual a mensagem aqui do jardim dos anjos? Para o signo escorpião. Por favor. Estão sendo guiados a trabalhar com a espiritualidade. Seja ela em qual área for. Que lindo. Qual a mensagem aqui do jardim dos anjos? Qual a mensagem final do signo escorpião? Essa linda leitura de hoje. Obrigado, Senhor. Saiu para vocês. Um novo amor. Para muitos aí que estão levando a vida meio solitária. Há bastante sozinhos. Há bastante tempo. Sem ter uma pessoa legal na vida. Um parceiro de vida. Vem um novo amor aí para a vida de vocês, tá? Eu vou estar lendo aqui a mensagem. Que diz essa carta. Mas para quem está solitário aí bastante tempo. Tem uma nova pessoa aí no caminho de vocês. E de repente, essa pessoa é enviada pelo plano divino, tá? Porque as cartas de vocês estão muito espirituais. Muito mesmo. Lindíssima. Eu vou ler aqui o que diz essa carta. Vamos lá. Se esta carta se abriu para você hoje, escorpiano. Sua vida amorosa está prestes a passar por profundas transformações. Um novo amor está a se manifestar. E é importante que você esteja atento para perceber a sua aproximação. Talvez ele venha pelo renascimento de um relacionamento que você já esteja vivendo. Talvez venha na forma de um novo parceiro. Que neste exato momento se prepara para entrar na sua vida. É importante que você deixe para trás tudo o que representa o passado. Deixe para trás as suas ideias preconcebidas sobre como deve ser o seu parceiro. Ou como você acha que devem ser os relacionamentos. Abra-se para o novo, para novas pessoas, novos amigos, novos lugares, novas maneiras de pensar e perceber o mundo. Abandone as suas antigas crenças autolimitantes. Liberte-se dos relacionamentos que já não fazem sentido a você. Limpe os seus armários. Dê o que não usa mais. E queime cartas antigas. Faça as escolhas. Não queira segurar tudo. Entregue o seu passado para que o novo amor se aproxime. E tenha espaço na tua vida. Este é o teu momento. Parabéns, escorpião. Parabéns, parabéns mesmo. De repente aqui pode estar falando para quem não quer um amor. Pode estar falando aí sobre o amor próprio. O amor com vocês mesmo. Nem sempre um novo amor significa que a pessoa tem que ter uma nova pessoa. Não. Às vezes é amor conosco. Amor com o divino. Amor ao próximo. Tá bom? Essa é a mensagem que eu fui orientada a passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê um like no canal. E até a próxima semana. Tá bom? Um beijão e boa sorte, escorpianos.